Você sabia que a demanda e o consumo no setor elétrico não é a mesma coisa? Não? Então fica aí que eu vou te ajudar. Olá, eu sou a Flávia Neto e hoje eu vou te explicar qual a diferença entre a demanda e o consumo de energia elétrica. Primeiramente, a demanda é uma medida que pode ser expressa em kilowatt ou megawatt e tem como base a potência dos equipamentos elétricos de uma empresa. Para simplificar o entendimento, vou usar como exemplo um edifício residencial. Se existem 2.000 lâmpadas e 200 máquinas de ar-condicionado, somaremos todas as potências para calcular a demanda. Sendo assim, a demanda contratada desse edifício precisa atender plenamente o seu funcionamento, ou seja, o acordo feito entre a empresa e a distribuidora deve prever a potência total de equipamentos elétricos daquele ambiente. Por outro lado, o consumo é expresso em kilowatt-hora ou megawatt-hora e tem como base a quantidade de energia utilizada. Para calcular o consumo de energia elétrica, é necessário saber a potência do equipamento e o tempo que ele permanecerá ligado. Usando o exemplo para simplificar, uma fábrica contendo 100 máquinas de fabricar gelo, a soma das potências desses maquinários representaria uma demanda. Já a quantidade de dias e horas dessas máquinas ficaram ligadas representa o consumo. Mais fácil do que pensou, não é mesmo? Se existir alguma dúvida ou precisar de ajuda para a melhor empresa para o mercado livre de energia, vem falar com a gente. Não fica a deriva e venha para a segunda onda do mercado de energia. Venha para a energia livre e venha para a 2W.